Momentos de lazer quase terminaram da pior forma possível no Vale do Mucuri. Duas pessoas que foram tirar fotos ficaram presas em uma pedra com mais de mil metros de altitude na zona rural de Itaipé. É uma equipe da Quinta Brava, que é a base regional de aviação aérea do estado, que vem trabalhando bem, né? Essa equipe foi acionada e deu apoio na ação de resgate dessa dupla, né? É, a gente comentou sobre esse caso ontem aqui com o Fantônio Pesso no Ao Vivo, né? Ele prometeu que traria uma reportagem com o Saulo Bernardo da MG Recó. Eu falei com os meninos da edição, não, vou mostrar a reportagem no balanço. Pode balançar. A base de operações foi improvisada no campo de futebol próximo à Pedra Santa Rosa, na área rural de Itaipé, no Vale do Mucuri. Equipes do Corpo de Bombeiros, da PM e do SAMU se uniram a militares da Quinta Brava e de Governador Valadares com o apoio do helicóptero Guará 01. A primeira vítima a salvo é de Itaipé. Ele foi preso no cinto de Três Pontas para ser levado até o local de socorro. O homem foi cercado por parentes e policiais. O segundo resgate deu mais trabalho. A vítima teve que esperar para ser tirada da pedra, segundo o piloto do helicóptero, devido ao tempo fechado. E o próximo está lá aguardando, mas nós vamos esperar subir a camada um bocado. Com a melhora do tempo, a equipe partiu da base de operações até o ponto onde o homem estava deitado no paredão de pedra. A aproximação foi feita com cuidado, até visualizar o homem que tinha fortes dores nas costelas. Ele estava exausto. O sargento Batista desceu pela corda. Após prender a vítima com o cinto, começou o deslocamento até o campo onde equipes do SAMU o aguardavam. O comando do Corpo de Bombeiros em Teoflotone diz que a primeira tentativa de resgate não deu certo por conta do risco aos socorristas na trilha. Uma ocorrência de alta dificuldade, ocorrência mais complexa devido à localidade que eles estavam, um local de difícil acesso, estavam a cerca de 1.100 metros de altitude, não tínhamos acesso por trilhas, local de mata fechada. Então, devido a essa complexidade, foi necessário o apoio da equipe da Polícia Militar, em Governador Valadares, com a utilização da sua aeronave, para o resgate dessas vítimas. Segundo o militar, os dois homens subiram a pedra para tirar fotografias. Segundo o solicitante, eles foram até o local para realizar registros fotográficos. Um dos solicitantes é do estado de São Paulo, não conhecia a região, e solicitou a ajuda de uma das vítimas, que é lá da região de Itaipé, e conhecia bem a região. Então, eles deslocaram até esse local, porém, devido às dificuldades de mata fechada, a altitude, o relevo, eles não conseguiram retornar até o local de origem e ficaram presos nesse local. Tanto que eles tiveram que passar a noite lá, relataram que sentiram muito frio, sede, fome. Eles foram realmente sem nenhum planejamento, sem alimentação, sem água, com o intuito apenas de realizar o registro fotográfico e retornar. O segundo homem resgatado estava debilitado por passar mais de 12 horas exposto ao tempo e sem alimentos suficientes. A vítima, que era oriunda de outro estado, estava bastante debilitada, com alguns ferimentos, desidratada. Então, ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o hospital. A outra vítima da região também estava desidratada, foi atendida pelo SAMU e liberada no local. O Comando do Corpo de Bombeiros orienta as pessoas envolvidas em atividades físicas, como passeios, trilhas ou até mesmo esportes radicais, que o façam mediante um planejamento prévio elaborado por um especialista, justamente para avaliar as questões de risco, benefício e até mesmo o resgate ou suporte em caso de algum incidente. A recomendação é nunca adentrar nesses locais sem acopiamento de um profissional que tenha previamente planejado a rota para um local seguro, evitar ir nesses locais à noite, principalmente, e sempre, quando realizar esses passeios, procurar alguém que já realize esse tipo de trabalho, alguém que trabalhe com isso, que tenha todas as rotas planejadas, que conheça o terreno, pois nós temos diversos casos no estado de pessoas desaparecidas e ocorrências desse tipo de situação, principalmente em mata fechada ou em locais com altitudes elevadas.